Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Bom, amores, hoje eu vou tá mostrando, dando uma dica pra vocês, né, de como eu faço essa margarida, tá vendo? É uma maneira bem mais fácil de fazer pras iniciantes, tá bom? É esse risco, eu mesmo que fiz a mão livre, tá bom? É, aí desde já, né, gostaria que você se inscrevesse, aquele que não for inscrito se inscrevesse no meu canal, tá bom? Deixa um joinha lá, ative o sininho, compartilha aí com as amigas, tá bom? E o risco desse, dessa pintura, amores, vai tá no Instagram, no meu Instagram, tá bom? Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá bom? Vamos começar? Bom, aqui, ó, a folha, eu vou passar o verde folha nela todinha, tá vendo? É fácil, não é difícil não, tá? Ó, passar nela todinha, já vou aproveitar e passar na outra. Pronto. Agora, eu vou fazer o contorno com o verde oliva, tá? É bem simples, ó, um lado só, tá bom, ó? Um lado só, a tinta sempre pra fora, tá? Ó, pega aqui, faz uma curvinha e desce. Faz uma curvinha e desce, vai indo, ó. Vou dar uma limpadinha aqui. Fazer a outra, né, ó, tá vendo? A tinta sempre pra fora, faz uma curvinha e desce. Não tem segredo, viu, ó, é fácil. Desce aqui, puxa e desce. Esse risco, amores, eu risquei diretamente no, já no pano, tá bom? Mas aí, eu vou deixar lá no Instagram, tá? Aí, se alguém se interessar no risco, pode pegar lá, tá bom? Vai tá lá no Instagram. Aí, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, tá bom? Agora, eu vou começar nas margaridas. Aqueles que chegaram agora no meu canal, tá bom? Sejam todos bem-vindos, tá? A margarida, ó, primeiro eu vou passar o miolinho, ó, tá vendo? Amarelo ou ouro. Amarelo ou ouro. Já vou aproveitar fazendo as duas de uma vez. Aí, esse aqui é a cor violeta, tá bom, ó? É a cor violeta. Aí, vem aqui no meio, ó, e faz um contorninho. E puxa pra cima. Essa margarida, ela é bem facinho pra fazer, pras iniciantes aí, tá bom? Ó, aí vai puxando, sujando pra cima. Eu já vou aproveitar e já vou fazer as duas de uma vez. Vem e puxa. Tá querendo me dar gripe. E vai sujando pra cima, tá vendo? Não precisa chegar aqui, muito aqui em cima, não. Só dá uma sujadinha, tá vendo? Pronto. É rápido, não tem segredo não, viu? Agora, eu vou começar a fazer o contorno com branco, tá bom? Agora, pra fazer ela, ó, eu faço assim, ó. O pincel, eu ponho ele em pé, tá vendo? Pego ele todo de tinta, tá vendo? Pego aqui e puxo. Ó, e vem vindo, pega aqui e puxa. E vai puxando, ó. Aqui tá embaixo. Puxando. Tá vendo? Ela vai já fazendo, ela vai pintando e já fazendo contorno, tá vendo? Não tem segredo. E puxa. Aí ela já vai formando a margarida. E puxa. Ó, é assim que ela fica. Não tem erro. Aí, aqui eu venho com o sépio, ó. Um lado só, tá? Vem aqui, ó. E vou contornando até chegar aqui embaixo. Aqui. Vem aqui e puxa, ó. Tá vendo? Aí, pego esse pincelzinho, né? Que é o zero. E aqui faço uns galinhas, ó. Viu que simples pra... Pra tá pintando ela? Vem com o branco. Pronto. Essa tá pronta. Agora, vamos na próxima. Essa daqui. Aí, faz a mesma coisa, tá? Vem aqui. Preenche o pincel. Pega aqui e puxa. Pega aqui e puxa. Ó. E vem. Ela já vem fazendo contorno, tá vendo? Ela pinta, né? E faz o contorno. Não tem erro. E pronto. Vem com o sépio. Pega aqui no meio, ó. Tá vendo? Vem. E faz o contorno. Aí, vem com o pincelzinho, ó. E puxa uns galinhas aqui. Esse é um jeito bem simples de tá pintando a margarida. E ela fica tão bonita, ó. Pronta. Tá vendo? Aí, agora, como eu já tô terminando já a pintura, eu gosto de sempre fazer uns detalhes, né? Aí, eu vou fazer essas florzinhas aqui, ó. Tá vendo? Ó. Já vou deixar pronto já. Aí, pega o amarelo ouro. Aí, a cor que vocês quiserem, tá bom? Ó. Dou uma sujadinha aqui. Aqui também. Pouquinha coisa, pra não ficar muito detalhado também. Pra vocês que tá gostando aí, né? Da pintura. Se puder compartilhar aí com as amigas pra tá me ajudando, tá bom? Ó, agora vem com o branco, né? Um, dois, três, quatro. E vai formando a florzinha, ó. Aqui. 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 Esse é o jeito que eu faço, né? Essas florzinhas, essa margarida, tá? Que é um jeito que é bem mais fácil pra tá aprendendo aí, tá? Um, dois, três, quatro. Aí vem com a pontinha do pincel, ó, o miolinho eu faço de sépia, como eu pintei ela, né, dessa sujadinha de amarelo ouro, aí eu venho com sépia, ó. E aí o pincelzinho. Vou fazer um detalhinho aqui. Pronto. E é isso, meninas. É assim que eu faço, né, a pintura da margarida, um jeito bem facinho, né, pra tá fazendo aí, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Que Deus abençoe a todos, tá bom? Beijos! Tchau.